Eu ainda quase nem existia, mas já sabia o que era ser amada. Me sentia protegida, tocada, abraçada. E a cada dia todos estes sentimentos pareciam aumentar ainda mais. Com o tempo eu fui crescendo, crescendo, até chegar o dia de conhecer quem cuidava de mim com tanto carinho. Mamãe, a primeira palavra que eu aprendi a falar. E sem dúvidas, a mais bonita de todas. Nunca vou esquecer aquele seu sorriso quando eu cheguei ao mundo. Você era tão jovem e tão bela que logo me encantei. Ali eu já sabia, eu tenho a melhor mãe do mundo. Hoje eu quero sentir de novo aquela proteção, aquele colo que só você é capaz de demonstrar. Eu sei, em todos estes anos, fui responsável por mudar sua rotina, seu humor. Criei algumas preocupações e talvez até algumas rugas. Mas nada que tenha tirado a sua beleza. Aliás, ela parece ser infinita. Cheguei assim, meio de repente, do nada, sem pedir licença. E por isso, peço que me desculpe. Mas você era guerreira, lutou para me dar sempre o melhor. Arregaçou as mangas para não deixar faltar nada. Hoje, por toda a minha vida, eu vou pedir, vou lutar e desejar que você possa sempre ter o melhor que a vida possa lhe oferecer. Assim, da mesma forma e com a mesma garra que você fez por mim a vida toda. E não porque mãe só existe uma. E sim, porque amor de mãe é único. Eu gostaria de mandar um abraço para minha mãe de Belo Horizonte. Que saudades, mãe. Não vou poder estar aí neste domingo. Mas espero que estejam todos em família. Para minha sogra, para minha irmã, para minha nora. Todos vocês, todas as mães. Para as cunhadas, todas as mães. Um beijo grande para o pessoal de Belo Horizonte, tá? Feliz dia das mães. Eu quero dizer para minha mãe que está em São Paulo, que ela está longe dos meus olhos. Mas com certeza está perto do meu coração. Meu nome é Miriam. Quero mandar um abraço para minha mãe Iuda, que está lá na roça nesse momento agora, trabalhando. Meu nome é Gabriel. Quero mandar um beijo, um abraço para minha mãe Estefânia. Eu te amo muito, mãe. Isso é tudo que eu tenho. Eu te amo demais. Um beijo para o seu filho que te ama. Mamãe, eu te amo muito, muito. Você é a melhor coisa que existe na minha vida, mãe. Eu te amo, Maria Helena de Souza. Eu tenho duas mães. Eu amo todas as duas. Que são a mãe Ingrid e só a mãe Wanda. Quero desejar um dia muito especial para todas as mamães. E desejar um grande dia para minha mãe, que é muito querida. Um beijo, mamãe. E aí E aí E aí E aí